Música Música Now, let me teach you how to dance for this song. Are you ready? Yes! This song is called Mabanzula. O que significa que há uma dança que eu quero ensinar a você. Na verdade, eu quero que você me veja dança para você. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1.